Falando de moda aqui com a MAMIS e hoje para falar de roupas de festa, lindos eles que vêm em todos os estilos, bordados, lisos, coloridos, enfim, aqui na Louvre para todos os estilos. Exatamente, o andar superior da Louvre é inteirinho de vestidos de festa, porque nós somos importadoras, então já temos um preço excelente e agora estão todos o andar inteirinho com 30% de desconto. Quer dizer, é a hora de você achar aquele vestido que você busca para a formatura, aniversário, casamento, convidado, os vestidos são lindos e até para você ter para aquela ocasião que às vezes ainda vai aparecer. Com certeza, esse por exemplo, nesse animal print maravilhoso, você veja que a estampa muitas vezes a pessoa fala, gente, mas será que fica chique, não fica? Depende da roupa. Nesse vestido, por exemplo, foi usada uma estamparia de animal print que ficou chique, ficou elegante, essa amestra do preto com dourado, enfim, um vestido que traz inclusive um volume. Exatamente, ele é um vestido empoderado, porque ele é em zibeline, então é um animal print muito chique, porque o animal print veio e ficou em várias leituras, em várias versões. Então, esse é aquele vestido que é justinho no corpo e depois a saia ampla, porque nós temos para todo gosto, em todos os tamanhos, em todas as cores, aquilo que você busca é um andar inteirinho, inteirinho, com 30% de desconto. Agora, gente, olha esse verde de um ombro só. Eu, pessoalmente, acho muito bonito roupa de um ombro só, quando tem manga, quando não tem manga. Esse, no caso, é um vestido sem manga, mas que vem num verde limão, aquele tom fluorescente que tanto se usa, está se usando no casual, a festa também vale. É, a festa também vale, porque a Lelinha tem razão, um ombro só, é muito chique, é muito elegante. Esse é num cetim de seda, ele é um vestido que tem uma cauda e quando você prova, se você gosta da cauda, dependendo da ocasião que você vai usar, você mantém ou você tira e deixa ele retinho. É uma ótima opção também. Agora, para quem prefere uma manga, olha esse, um manga longa, lindíssimo, chique. O vestido com manga longa também traz muita elegância e ele todo num bordado por cima de um tule. Exatamente, esse é um bordado num tom sobre tom e nós temos uma variedade enorme. Esse que mostramos é de manga longa, mas a gente tem sem manga, tem decotados, tem com manga curta, manga longa. E eu repito, em todos os tamanhos, em todas as cores, a cartela de cores é enorme. E agora, com 30% de desconto. Eu sempre disse para as minhas filhas, a gente tem que ter um vestido de festa, um vestido impecável no seu guarda-roupa, aquela peça bonita que a hora que aparece a festa, você sempre tem. É um vestido de festa, né, Lelinha? É uma boa bolsa, é um bom óculos, são peças que a gente tem que ter no guarda-roupa. Agora, a oportunidade é excelente. 30% de desconto em todo o andar superior da Louvre. Você vai encontrar o que você busca e o que você precisa. E a Louvre é aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.